Oi pessoal, tudo bom? Eu enumerei algumas vantagens de ter unhas curtas. Eu ando falando bastante desse tema aqui no canal, né? Diquinhas de unhas curtas e piriri pororó. Eu falei, quais são as vantagens de ter unhas curtas? Acho que uma das principais vantagens é na hora de cozinhar. Pra quem cozinha, óbvio, né? Você tem algumas tarefinhas, às vezes, pra pôr a mão na massa. Então, se você vai fazer um pão, vai fazer um hambúrguer caseiro, algumas coisas que você precisa pôr pra sovar, pra dar a liga do negócio lá, né? Pôr a mão. Então, às vezes, com a unha curta, você tem um pouco mais de higiene, né? Então, você não teria que colocar uma luva ou pedir para seu marido ou alguém que tenha unhas curtas fazer por você. E aproveita se você tem unhas curtinhas, se inscreve aqui no canal que tem muitas dicas vindo por aí. E também tem dicas de como deixar as unhas grandes, fortalecer esmaltes e tudo do universo feminino ligado a esmaltes. Vai vir coisas de moda também, maquiagens, então se inscreva e fica juntinho com a gente ativando no sininho de notificações pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo. Outra diquinha também, né? Outra vantagem de ter unhas curtas é que suas unhas ficam delicadas, desde esmaltes clarinhos aos mais escuros, aos mais fluorescentes e com glitter também. Então, suas unhas vão ficar femininas, mesmo curtinhas, tem qualquer tipo de cor nas unhas. Então, você pode usar de tudo. Azar e abusar, gente! Porque não tem essa de, ai, fica feio porque é escuro ou porque cheguei. Não! Então, suas unhas vão ficar mais delicadas do que se elas fossem compridonas, com esmaltes extravagantes ou muito escuros. Então, aproveita. E tem top 5, vou deixar pra vocês aqui no box de informações falando sobre unhas curtas, né? Cores que combinam. Então, passa lá depois que terminar esse vídeo. Outra vantagem é que as unhas curtas elas quebram menos. Por que que quebra menos? A gente tem aquela mania de usar a unha como ferramenta pra fazer qualquer coisa. Abre uma latinha de refrigerante pra digitar alguma senha no celular, no teclado. Você dá menos topadinhas nas pontas das unhas e, com isso, ela não quebra tanto no escama, né? Descama, né? Tanto como unhas compridas, porque ela não tem aquele atrito de bater e nem são usadas tanto pra fazer coisinhas, tarefas pequenas do nosso dia a dia. Então, se você tem um problema que suas unhas quebram bastante, tenta deixar elas um pouco curtas por um período, sabe? E aí você vai ajudar também pra elas fortalecerem mais. Deixe aqui nos comentários qual a sua principal vantagem de ter unhas curtas, que eu quero saber. Vamos conversar aí nos comentários. Uma das vantagens que eu já falei, né? É o acúmulo de sujeira que é bem menor. Então, suas unhas vão ficar mais higienizadas por serem curtinhas. Então, você não vai ter probleminhas, assim, de saúde, de cuidar de crianças. Por exemplo, que unhas curtas, você não arranha tanto uma criança com unha grande. Então, se você tem filho, sobrinho, tem contato com muitas crianças, você vai ver que você pode machucá-las quando você tem unha comprida, mesmo que seja sem querer. Principalmente quem tem bebezinho, né? Que a pele é muito fininha. Então, vai me entender melhor. Então, é uma das vantagens. Tanto a higiene, quanto cuidar de crianças, ter esse contato com crianças. Eu, por exemplo, não preciso nem ter contato com criança. Quando eu tenho unhas compridas, eu me machuco. Machuco as pessoas. Eu tenho mania de pegar a pessoa no braço. Ah, vem cá! Sabe? Tipo, meu marido, principalmente. Ah, vem cá! E aí, vai... É um baita de um problema arranhar as pessoas. E se arranhar também pra lavar o cabelo, sabe? Você não vai arranhando o couro cabeludo junto. Então, é uma das vantagens, lavar o cabelo. Limpar a orelha, sabe? Quando você vai secar com a toalha, você não tá se arranhando. Essas coisinhas assim. Outra vantagem é que você vai ter um gasto um pouco menor com esmaltes, com bases. Principalmente quem compra base cara ou extra brilho mais caro. Você vai acabar usando menos, porque você tem menos unhas. Mas você vai ter um gasto um pouquinho menor. Tem muita gente que acaba não usando o vidrinho inteiro do esmalte e tal. Então, pra você, tanto faz ter unha grande ou comprida. Mas quem gosta assim, ah, eu tenho que começar e terminar aquele esmalte. Ou eu só tenho 5, 10 esmaltes na minha caixinha e só compro outro quando terminar. Vai ter aquele trabalhinho de demorar mais pra usar e ter aquela economia no final do mês, né? Afinal, tem esmaltes aí que custam 10 reais, 20 reais, 15 reais, 8 reais. Dependendo da sua cidade. Então, às vezes é bom você ter a unha curtinha pra dar aquela economizada e usar seu vidrinho até ele acabar. Enfim. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Dá um curtir no vídeo se você gostou. E se inscreve no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.